É um prazer estar aqui para falar desse assunto que traz uma vantagem, uma desburocratização para as empresas que querem se formalizar. Aqui em Goiânia, no estado de Goiás, no Brasil inteiro, é uma lei que vale para todo o Brasil. É importante dizer, Roberta, que assim, precisamos deixar bem claro, né? Essa dispensa desse alvará de licença, ela é feita assim. O empreendedor, ele é um microempreendedor individual, ele quer se formalizar, né? Até então, ele precisava esperar que a prefeitura, por exemplo, fosse lá no local que ele vai abrir o negócio dele para poder fazer a vistoria. Essa vistoria, ela está liberada agora, essa licença, ele já obtém a licença pelo portal do empreendedor. Ele mesmo, autonomamente, vai lá no portal do empreendedor. Ele declara que está atendendo as exigências que as prefeituras exigem relacionadas a meio ambiente, a tributos, a vigilância sanitária, ao uso de solo. Ele declara que ela está cumprindo aquelas obrigações, né? Então, com essa autodeclaração que ele faz lá no site do portal do empreendedor, ele pode iniciar suas atividades empreendedoras. Importante, isso não significa que ele está dispensado da vistoria. A vistoria, sim, será feita. A grande vantagem dessa nova norma é que, às vezes, a vistoria demorava, porque são muitos pedidos. Ela demorava e ele tinha que ficar esperando. Hoje, ele não tem que estar esperando, mas ele tem a responsabilidade, porque ele contrai essa responsabilidade quando ele faz o termo de declaração no site do portal do empreendedor. E aí, essa vistoria vai ser realizada em algum momento, mas não necessariamente precisa dela antes de começar tudo, né? Exatamente isso, Manuela. Ela vai ser realizada e, quando ela for realizada, por acaso, ele não esteja cumprindo algum dos requisitos que são exigidos, ele vai receber uma notificação, no caso da prefeitura, vai ter um tempo para se adequar e, caso não se adeque, aí sim, ele vai perder a licença para poder funcionar. Mas isso já é uma grande vantagem, né? Não, sem dúvida alguma, já é muito vantajosa, porque a gente sabe que acaba que é um pouco moroso, né, todo esse processo e aí a pessoa, às vezes, né, num momento como esse, que está, às vezes, iniciando um novo negócio, porque foi demitido, perdeu emprego e tudo, e aí precisa ganhar dinheiro. E, às vezes, por causa ali, né, de todo esse processo, que a gente sabe que é um pouco burocrático, fica um pouquinho ali, um tempo sem lucrar e isso, sem dúvida alguma, já é muito vantajoso. Isso vale para quem for começar esse processo agora ou para quem já está com processo em andamento também já entra nisso? Isso vale para quem vai começar agora. Isso foi autorizado agora no dia, essa resolução, ela foi definida agora no dia 3 de agosto pelo Comitê Gestor Nacional do Simples e as prefeituras agora passam a se adequar para atender essa resolução. Pode ser que algumas prefeituras ainda do nosso estado ainda não estejam com isso formatado, porque tem que mexer em sistema, toda essa coisa, né, mas, então, assim, elas já estão nesse período de se organizar para poder atender essa definição da resolução 59 do Comitê Gestor Nacional do Simples, para quem faz agora a partir de 1º de setembro, Manuela. Tá bom, Helene, você como analista do SEBRAE, talvez você não tenha um número exato para me passar, mas você sabe me dizer, pelo menos, se houve uma procura maior pela abertura de MEI e tudo mais, depois dessa pandemia, muita gente migrando para esse caminho? Sim, a gente tem um acréscimo importante em relação à abertura e à formalização de empresas do MEI aqui no estado de Goiás, né? A gente até tem o dado, sim, Manuela. No estado inteiro, a gente teve um aumento agora no mês de julho de 4,3% de formalização de empresas, né, então, assim, é um acréscimo importante, relevante. Dos municípios nossos goianos, nós temos a parecida de Goiânia que, nessa média, ele se destacou para mais, ele tem um percentual de acréscimo de 6,55% de aumento em relação à formalização do MEI. Então, assim, é como você disse, às vezes, no caso de desemprego, as pessoas buscaram empreender, aí a pergunta que a gente faz é, mas isso é ruim? Não, isso é bom. Mas desde que esse empreendedor, ele busque a qualificação para sê-lo, né, que ele busque entender quais os comportamentos de empreendedor que ele tem que desenvolver para que esse negócio dele realmente possa ser a alternativa de vida e de sustento para ele, né, que ele possa passar de empregado que era e perder o emprego para um empreendedor de sucesso. E a categoria microempreendedor individual é uma boa alternativa para essas pessoas, Manuela. Obrigada, Elayne, pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos, sem dúvida alguma, isso vai ser muito válido para muita gente e vai facilitar a vida das pessoas e ajudar a girar a economia no país inteiro, né, não só no Estado, mas no país inteiro. Obrigada, viu, Elayne? Isso, eu só quero aproveitar esses minutinhos para poder dizer para o empreendedor, para esse microempreendedor, aquele que já quer se capacitar, o Sebrae está com duas oficinas pelo WhatsApp, que uma descomplica a MEI, que vai orientar, porque às vezes o MEI acha que esse processo de formalização, né, de emissão de guias é complicado. Não é, ele faz isso pelo computador. Ótimo. E o outro é o marketing digital, né, porque ele também, além de entender sobre os processos burocráticos do MEI, ele também precisa entender como que ele vai fazer para vender de uma forma digital. Então, essa dica, no 0800 570 0800, ele pode se inscrever e então participar e se capacitar dessas capacitações, Manuela. Maravilha, 0800 570 0800 é o número, então, de WhatsApp, né? Esse é o número de WhatsApp. Isso, de WhatsApp. De WhatsApp e aí vão ter essas oficinas, então, que vão ajudar mais ainda, né, vai facilitar mais ainda a vida dessas pessoas. Obrigada, viu, pela participação, que bacana a gente saber de tudo isso.